Você quer saber como você pode passar a economizar muito no iFood com seus próximos pedidos? Eu vou explicar no vídeo de hoje sobre a novidade do iFood, o clube de recompensas. Então fica comigo e descubra como economizar muuuito dinheiro no seu aplicativo iFood. Mas antes de eu mostrar pra vocês como funciona o clube de recompensas do iFood, não esquece galera, esse vídeo vai ser importante pra vocês, então deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos. Tem vídeo toda semana aqui no Master Food. E a gente vai fazendo uns novos vídeos aí, uns pedidos bem diferentes. Espero que vocês gostem, então, né, não esquece, dá aquele joinha. Bora pro vídeo. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Master Food. No vídeo de hoje, como vocês já muito bem devem saber, já viram no título, na thumb, já viram lá no teaserzinho, hoje nós vamos falar sobre a última novidade do iFood, o clube de recompensas. Assim como outros aplicativos, como por exemplo o Uber, o iFood acabou de lançar o clube de recompensas. O Uber já tinha o clube de recompensas lá, que é o Uber Eats e tal, então você consegue acumular pontos lá, você sobe de categorias, e de acordo com a categoria que você estiver, você ganha mais benefícios no aplicativo. O iFood, seguindo a mesma lógica, lançou o clube de recompensas, e ele está associado ao clube iFood, que eu expliquei pra vocês no último vídeo de como conseguir cupons de desconto em 2021, vou deixar o link aqui nos cards. Você pode conferir como conseguir esses cupons, e agora associado ao clube de recompensas, você consegue comprar, adquirir muito mais cupons também. Então, te possibilita economizar muito mais através do iFood, tanto pra fazer seu pedido no mercado, fazer seu pedido de lanche, fazer aquele pedido de uma janta gostosa pra comer com a crush. Então, vou explicar aqui pra vocês, vou mostrar aqui pra vocês no celular, como funciona o novo clube de recompensas do iFood. Bom galera, vamos aqui pro celular, aqui eu vou mostrar pra vocês, clicando aqui em perfil, aqui, deixa eu mover o meu rostinho aqui pra não atrapalhar. Temos aqui, ó, você está no nível 5, o diamante. Como a gente não tá pra brincadeira, a gente já começou no nível mais alto, desde que lançou o clube de recompensas, a gente já começou naquele nível assim, ó, top person. Então, vamos lá galera, é só você clicar aqui no seu nomezinho, e ele vai direcionar já pra página do clube de recompensas. Aqui mostra quantos pedidos você tem que atingir no mínimo, no mês, pra você continuar naquela categoria, no mínimo, porque eu já passei isso aqui faz muito tempo. E aqui é a quantidade de pontos, se eu não me engano é 10 pontos pra cada 1 real que você gasta. Então, tipo, cada 1 real gera 10 pontinhos ali, e você tem que acumular essa quantidade de pontos pra se manter no diamante. Mas são várias categorias, eu já mostro pra vocês sobre as outras categorias. Daí o atendimento VIP, não precisei do atendimento ainda por enquanto desse VIP, só o atendimento é normal, eles me atenderam normal como sempre. Não teve, não vi nos últimos tempos assim que melhorou o tempo de resposta do atendimento, ele atende no mesmo tempo que sempre atendeu, dá o cupom quando dá problema, ou tenta resolver igualzinho, sempre resolveu. Então, isso daqui, não vi diferença nenhuma estando no diamante, ou não estando, não vi diferença. Esquanto no primeiro pedido, em alguns restaurantes, daí se eu ver detalhes aqui, ele mostra os restaurantes que eu tenho, esse cupom no primeiro pedido. E, cara, é bastante restaurante. Não é tanto restaurante, na verdade. Tem dias, assim, ele vai mudando, tem uns dias que tem bastante restaurante, tem uns dias que tem menos, tem dias que tem restaurante com entrega grátis, tem dias que tem restaurante com umas entregas absurdas. Então tem que ir conferindo, porque varia bastante mesmo, assim. E, cara, eu tenho percebido uns padrões no iFood, tipo, tem alguns restaurantes que na hora do almoço, eles estão com entrega grátis, e na janta eles estão com uma entrega, tipo, 10 reais. Só que daí, outros restaurantes que estavam com uma entrega no almoço, não estão cobrando entrega na janta. Então ele tem umas variações, assim, que se você for acompanhando, você consegue pedir em diversos restaurantes, em tempos diferentes. E ir economizando, assim, na entrega, não... Tipo, você consegue variar bastante, dá pra fazer essa diferença, assim. Daí temos aqui, desconto pra pedir de novo, então ele pega alguns restaurantes que você pede sempre, assim, que você já gosta de pedir mais e te oferece esses cupons de desconto pra pedir neles. Tem alguns aqui que eu nunca pedi, mas ele dá ali, mesmo assim, o algoritmo não dá a estar tão bem calibrado, assim. Daí temos aqui cupons de 15 e 25, que é pra alguns outros restaurantes. Três cupons de 15... Ele vai variando, assim, tem alguns que é variável. Esses três cupons de 15, teve mês que teve, teve mês que não. Mês passado teve no comecinho do mês, depois esse mês agora teve de novo. Então foi, mas foi no comecinho do mês só. E ele deu pra um horário específico no mês passado, que era pro horário do café da tarde, assim. E, cara, dava pra usar em qualquer coisa pra pedir esses três de 15. É, até 30 de desconto em farmácia, mercado ou bebida. Então, tipo, você consegue usar em qualquer mercado ali que tiver na listagem do aplicativo. No primeiro pedido de mercado, 70 reais de desconto, isso daqui é pra incentivar você a fazer aquele primeiro pedido de mercado no iFood. Eu admito que, assim, o iFood, o mercado, ele é um pouco mais caro. As pessoas colocam um precinho acima pra compensar a taxa deles. Usa pro primeiro pedido, mas não é bom sempre, assim. É mais pra usar em emergência, senão você pede no rápido. E temos aqui o clube exclusivo, que daí, cara, é essa parte mais importante. Que, basicamente, o clube exclusivo, ele te oferece aqueles cupons lá do clube iFood, que eu expliquei lá no último vídeo pra vocês. É, que são cupons que você adquire, você compra por 99 centavos um cupom de 10 reais. Na verdade, você compra pacotinhos de cupons. E com o clube exclusivo, ele, cara, praticamente toda semana ele dá cupons de desconto. Eu acho que eu já comprei todos essa semana, agora não tem nenhum mais. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês os meus cupons. Vamos aqui em cupons. Que eu já comprei todos que eu tinha pra essa semana. Daí, tipo, na semana que vem, de novo tem. No último mês, eu comprei cupons toda semana. Aqui, ó, clube iFood, 4 cupons de 10. Clube iFood, 3 cupons de 10. Daí ia ser válido até de 22,7. Então eu comprei os últimos, dos últimos duas semanas, que é válido por uma semana esses cupons. Daí, aqui, ó, esse de 15 que eu falei, que é o de lanche, pra aquele período da tarde também. É mesmo o esquema do mês passado. E aqui do clube iFood apareceu mais um, que era 6 cupons de 10, que esse tem validade de um mês. Eu também tinha adquirido. E isso tudo exclusivo pro diamante. Eu acredito que pra cada categoria lá, sendo ouro, bronze, etc. Você deve ganhar, tipo, descontos mais baratos ou mais caros nos cupons. Assim, então, tipo, talvez o cupom seja um pouco mais caro pra quem é ouro, por exemplo. Não sei dizer, porque eu não passei pelas outras categorias. Eu fui direto pro diamante, então eu não sei dizer mesmo. Mas vamos ver aqui, ó. Ver todos os níveis. Daí dá pra você comparar todos os níveis. O que que eles têm. Daí eu posso vir. Ó, tem platina. Daí ele tem alguns cupons diferentes. É um pouco menos, tal. Ó, ouro, prata, bronze. E é isso. O bronze não dá nada. Praticamente, ele é só o bronze. Mas, galera, é isso. Você pode ver que, tipo, basicamente, os cupons, eles são menores nas categorias inferiores, assim. Então, quanto mais você pedir, basicamente, o iFood, ele tá fazendo praticamente aquele programa pra quem pede muito iFood. É uma parada que eu já falava antes pra galera. Muita gente me falava assim, Nossa, mas só você consegue esse monte de cupom de desconto. Eu não consigo, eu não ganho. O iFood não me dá, os outros aplicativos não me dão. E é uma coisa que eu sempre falei pra galera. Uma questão de a forma como você consome. E eu, como eu sempre pedi muito em aplicativo, cara, naturalmente, eles sempre me colocaram nas promoções primeiro. Tipo, essa função do clube de recompensas lançou pra mim um pouco antes do que pra outras pessoas. Tipo, eu sei porque eu comparei, eu vi outras pessoas e não tinha lançado pra eles ainda. Cara, eu sempre acabei recebendo mais cupons e mais incentivos pra continuar usando no aplicativo. O que fez com que eu economizasse mais. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês outra coisa no aplicativo. Com relação lá ao clube iFood. Ó, quanto eu já economizei nos últimos tempos. Total economizado R$1.246. Que é basicamente, tipo, tanto fazendo pedido de mercado, ou então às vezes eu peço uma carne, faço um arroz, faço uma coisa diferente em casa ali. Ou então eu peço toda comida no iFood mesmo. Cara, às vezes eu pedi uma Armitex por R$3. Uma Armitex que era R$13, daí o cupom de 10 ficou R$3 e era uma Armitex grande o suficiente que dava pra almoçar e jantar. Então, cara, você acaba economizando muita grana, tá ligado? Só que é uma mudança de hábito. Tipo, em vez de ir lá no mercado fazer R$500 de compra, eu vou lá e reservo a grana pra fazer uns pedidos e depois separo uma graninha pra comprar umas coisas essenciais no mercado. Entendeu? Então, tipo, vou lá e gasto R$100, R$200 comprando umas coisas essenciais, arroz, açúcar, essa parada. E no decorrer do mês eu vou pedindo. Porque, cara, eu já fiz a comparação. Você vai no mercado, você vai comprar um bife, você pega uma bandejinha e vai gastar R$15, R$20. E eu consigo pedir uma Marmitex que vem um bifão, às vezes dois bifão por três, com cupom de desconto. É incomparável, não tem como superar isso. Fora todas as outras coisas que vêm na Marmita, tipo arroz, feijão, macarrão, as outras coisas. Então, você acaba conseguindo economizar bastante. Gente, é só uma questão de você, né, mudar a forma como você vai consumir. Tipo, se você, às vezes, você trabalha numa empresa, daí você vai todo dia comer num restaurante, ele fala, então começa todo dia a pedir, come ele na tua sala e tal, mas você vai economizar uma grana, tá ligado? Começa a sobrar mais do teu VR pra você comer depois em outro lugar, levar a tua família pra comer em um lugar. Ou fazer até uma comprinha no mercado. Beleza, galera? Era essa novidade que eu queria trazer pra vocês. É mais uma forma de economizar, de você continuar economizando e de conseguir adquirir mais cupons do Clube iFood. Muita gente comentou no vídeo passado que não tava conseguindo adquirir, o iFood não tava dando esses... cupons do Clube iFood pra elas comprarem. Mas agora eles escalonaram, fizeram isso de uma forma bonitinha pra ficar mais fácil de entender. É só você acessar teu aplicativo, já vai mostrar lá a categoria que você tá e os objetivos que você precisa atingir pra subir de nível. Beleza, galera? E se você não tem o iFood ainda, você pode usar também aqui, ó, meu código de indicação. Você ganha 15 reais no seu primeiro pedido. E você pode aproveitar esses cupons de desconto maravilhosos que o iFood tem proporcionado pra gente, pra gente economizar bastante, fazer bastante pedido, experimentar bastante coisa. E agora estamos, se vocês não perceberam, com cenário novo, num apartamento novo, então vai ter novos pedidos, novos restaurantes pra gente provar aqui no canal uma nova temporada de Master Food. Já estamos com dois anos de canal, galera. Beleza? Era isso. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Nos vemos semana que vem.